César! 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 César é a mudança. César é tudo de bom para a Uricuri. É educação, é saúde. É tudo de bom para a Uricuri. Tudo de bom que ele pensa. Com o César eu deixo uma mensagem de paz, de amizade, de um bom trabalho para a Uricuri. Um cara excelente para administrar a Uricuri. Da altura dos nossos jovens, da nossa família, de nós todos de Uricuri. A mensagem que eu deixo para o companheiro César é de sucesso que Uricuri merece esperar. Uricuri é uma terra que tem diversas administrações, mas nunca teve uma, desde ultimamente, a altura que Uricuri merece esperar. Desejar para ele, né, nessa nova caminhada, muita paz, muita prosperidade e que a gente possa, no dia 7 de outubro, marcar a história de Uricuri, juntamente com o povo. Rumo à vitória, César de Preto! Rumo à vitória! César, estamos com você. Dia 7, comemora nessa vitória. Deus quiser! Eu desejo para ele, boa sorte. E que ele saiba fazer a Uricuri brilhar. Você, o que deixaria para César? Um abraço. Um abraço e feliz que ele vá em frente dessa política, se Deus quiser. Eita, César, se Deus quiser, você vai ganhar. Você é o taparelo, taparelo. César, você representa a mudança que o povo esperava e que Uricuri mais precisa. Dê acesso, dê acesso! Uma vitória, César! Dê acesso! Uma vitória, César! Dê acesso! www.herculeesproduções.com Música 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 Música